Tá vendo o que você fez? Ei! Você não falava que eu era uma vagabunda, pai? Ei! Mas agora eu virei uma vagabunda! Agora eu vou vender o meu corpo, ti! Vou me deitar com o quanto eu sou que eu puder! Vou ganhar algum dinheiro com isso! Só não tem nada mais a ver com a minha vida! Sai daqui! Sai! Não faz isso, filha! Não me des desculpa! Não me desculpa! Não vou dormir, deixa eu sair! Suíça, vizinho! Suíça! Suíça! Ai! Ai!